Ou Yoronke Oyumi. Será que eu falei certo? Vamos ver, hein? Depende do professor Washington Nascimento, da disciplina de África, da graduação de História na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campus Maracanã, a famosa UERJ. E eu, com essa voz angelical, junto dos meus amigos Luisa Lima e Lucas Bentin, vou apresentar agora um podcast sobre a socióloga nigeriana da Universidade de Ibadan, na própria Nigéria. Anota aí que isso é importante, hein? A autora é uma das principais referências do feminismo negro e também dos estudos africanos, da africanidade, principalmente relacionada à cultura yorubá, autóctone do seu país, Nigéria. E é com ela que a gente vai aprender aqui um dos principais eixos do currículo do professor Washington Nascimento, que foi apresentado pra gente e tornará parte da nossa formação como professor e pesquisador no campo da História e das Ciências Humanas, e não obstante, na nossa vida cotidiana também. A autora tem algo pra nos dizer que a gente, como latino-americano, tem que aprender muito com os estudiosos africanos. A predominância ocidental da epistemologia europeia e norte-americana tem que ser denunciada. Por quê? É simples. E essa simplicidade é muito importante e vai fazer uma diferença enorme na vida que vivemos. da nossa história, nós próprios falamos. E é com ela que a gente vai ver aqui, por exemplo, uma das coisas mais importantes, não só pro feminismo que foi colocado a partir do próprio eixo euro-americano, como também os próprios estudos africanos que foram colocados desde o século XIX na visão do europeu e na visão do norte-americano. Na visão da própria autora nigeriana, a gente vai descobrir pontos e detalhes da africanidade que rompem totalmente com o tradicional e formam hoje um dos principais eixos de estudo na historiografia, o eixo das perspectivas decoloniais, muito importante para entendermos nós como nós mesmos. Então vamos lá, uma pausazinha agora para a gente ver o que está nos slides e apresentar um pouco do trabalho da nossa autora. Já citado anteriormente, na cultura yorubá, o feminismo e a relação com a perspectiva decolonial, a principal referência desse presente trabalho vai ser o artigo da autora na revista Journal of Women, Culture and Society, uma revista abarcada com teóricas feministas mais importantes e mais populares, não só do campo da academia, mas como também da cultura popular. Ela apresenta um artigo que relaciona sua própria vivência como socióloga em relação à africanidade, do ponto de vista africano, mas tem como principal proposta falar sobre o feminismo, o feminismo negro, o feminismo visto da mulher africana e que será colocado aqui como proposta de rompimento geral, global, devido ao nosso contexto de globalização que vivemos atualmente, em relação ao patriarcado famoso e que está prestes a ser rompido pelas mulheres. Então vamos lá. A autora denuncia que o discurso base do feminismo tem um cerne no modelo de família nuclear burguesa vivido na Europa e americano, produzido pelo continente mesmo, e que é imposto sobre a mulher da periferia e do sistema, como diz Newshan. Que a gente não é, né? Vamos pensar assim. Sendo assim, Orión que, será que falei certo, gente? Estou preocupado comigo sim, mas vamos lá. Pretende, além de romper com esse reducionismo, que faz parte do preconceito e do estereótipo colocado, não só a mulher, como também em relação aos estudos africanos, e, claro, chegando à mulher negra, não só em África, como em todo o mundo. Ela pretende adaptar o movimento para a realidade do contexto africano, e, claro, também apresentar, no contexto africano, alternativas que possam atingir o feminismo, no geral, para o mundo, para que esse patriarcado possa ser rompido e possa ser entendido da melhor forma. Como estudiosa da cultura iorubana, a autora apresenta que diversas vivências de diversas sociedades em África não segue o termo família, nem tampouco mulher, e tampouco mesmo gênero conhecido no eixo euro-americano, que, para o feminismo tradicional, são coisas que são completamente aliadas, denunciadas pela autora como quase a mesma coisa. Ou seja, ela coloca a mulher atrelada sempre à família, diferentemente do homem. Logo, na realidade africana, esse tipo de mulher, mãe, e que é dona de casa, longe de outras participações na sociedade, em África, assume horizontes muito mais amplos que o padrão ocidental, e do homem também, consequentemente, que está longe de ser vinculado apenas ao fator financeiro. O próprio conceito e realidade do termo mãe é amplo em África. No iorubá, as mães se relacionam para além dos laços conseguíneos e também matrimoniais, seguindo um contexto mais matrilinear na sociedade urubana. O contexto americano, por exemplo, se amplia o papel da mulher no que seria hoje o núcleo familiar. Lembrando que, assim como a autora também denuncia, perpetuações na história acontecem. Então, ainda assim, o termo família, mulher, gênero, na sociedade africana, ainda diz muito e apresenta muito sobre o papel que elas tinham anteriormente na sociedade que a autora produz e fala em seu artigo. Orion o quê? Caramba, juro que é a mesma pessoa, hein? Não estou falando o terceiro nome. Encerra pontuando o quê? Aproveitando esse contexto atual de globalização que a gente está falando aqui, ampliar essa denúncia, ampliar a perspectiva decolonial, isso, claro, colocando as nossas palavras em relação ao seu artigo, é contribuir justamente para auxiliar a romper o patriarcado hegemônico que ainda é imposto pela sociedade de modelo norte-americano e pela sociedade da Europa. Pois então, aqui se encerra um podcast, um breve podcast, no modelo alívio, no modelo bate-papo, sobre a autora nigeriana, a socióloga Orionke Oyume. Gostei de falar esse nome, hein? Professor Washington, eu, Gabriel Franco, Lucas Bentin e Luisa Lima, agradecemos a sua audiência e esperamos que, cada vez mais, a gente consiga apresentar trabalhos do modelo que possa ser colocado também para o nosso cotidiano, para quem sabe os nossos pais, nossas mães, nossos amigos, conheçam um pouco das autoras africanas e também, claro, o quanto elas têm para dizer e, principalmente, o quanto isso fala sobre nós.